Música No Pergunta ao Doutor de hoje, no segundo momento, na segunda parte da nossa entrevista com o Doutor João Paulo, cardiologista, hemodinamicista e também coordenador da Clínica Médica. Novamente, muito obrigado pela presença, Doutor João Paulo. No nosso primeiro momento, a gente conversou sobre a hemodinâmica e também conversou um pouquinho sobre a Clínica Médica. Mas a gente não entrou ainda nas abordagens de como são os procedimentos. Mas eu gostaria de falar antes dessa abordagem, do momento em que agora nós temos um serviço de hemodinâmica, que aqui é 24 horas, é o único da região, da disponibilidade que a gente tem de enfrentamento ao paciente que necessita de intervenção, essa intervenção com a hemodinâmica, muitos procedimentos foram realizados e são realizados, que antigamente precisavam ser via, vamos falar, tradicional, ter que abrir o paciente para fazer o procedimento. Então, como as pessoas não conhecem muito o que é uma hemodinâmica e o que ela é capaz de realizar hoje, que antes era realizado de uma outra forma, eu gostaria que o senhor me falasse para os nossos pacientes como é que é feito os procedimentos hoje. E antes, né? Fala um pouquinho de como é que era antes e hoje. Exato. Bom, a hemodinâmica é uma extensão da cardiologia, né? É um segmento da medicina que faz o... É um exame ou é um procedimento? A hemodinâmica, na verdade, são exames e são procedimentos. A gente tem como exames aqueles... O fato de, por exemplo, um cateterismo cardíaco é um exame, só que ele não deixa de ser um procedimento porque ele, de certa forma, é invasivo. Envolve a punção com uma pequena agulha, a introdução de um pequeno cateter até o coração do paciente para que se adquira as imagens que são necessárias ao cateterismo cardíaco, né? Então, a hemodinâmica é a especialidade médica que são os profissionais habilitados a reaí que estudaram para que realizaram esses procedimentos, né? O que mudou na vida do paciente depois que descobriram a hemodinâmica? É uma curiosidade que eu tenho. E quando eu não tinha hemodinâmica, como é que era esse negócio? A hemodinâmica é uma especialidade recente, né? Tem mais ou menos 30, 40 anos de evolução. E está num crescente muito intenso de tecnologias e tal. Antigamente, quando se diagnosticava uma obstrução em uma veia, vamos dizer assim, numa artéria do coração, até 30, 20, 30 anos atrás, a única opção deste paciente era a cirurgia de peito aberto, com as ditas, né? Ponte de safena, ponte de mamária, né? Felizmente, com o avanço da tecnologia, nos últimos 20 anos, estes pacientes que têm algum tipo de obstrução e alguma artéria do coração, que têm algum tipo de infarto, que têm alguma lesão no coração, eles podem, desde que indicado, ser submetidos a um implante de um stent, uma pequena molinha, uma pequena malhazinha metálica, né? Microscópica, que é implantado dentro da artéria do coração daquele paciente. E com isso, essa obstrução, esse entupimento no termo lego que existe no coração, ele é desfeito. Esse coração, ele é revascularizado, ele passa a adquirir um tamanho normal novamente, né? Aquela artéria. Então, muitas vezes, alguns pacientes deixam de precisar daquele procedimento cirúrgico de peito aberto, pois o tratamento com o stent é tão eficaz quanto, né? E ainda com uma morbidade, com um grau de sofrimento envolvido muito menor, né? Pois são procedimentos muito rápidos, por vezes podem ser realizados somente pelo braço, somente com anestesia local, certo? O paciente não, em muitas situações, não precisa de UTI para a sua recuperação, ele pode ficar no quarto e ter alta hospitalar no dia seguinte. Então, é um procedimento que tem uma factibilidade muito menor. Que mudou o risco. Tem um risco muito menor de complicações, né? E com uma eficácia, com os resultados tão bons quanto, ou até um pouquinho melhores com a cirurgia, né? Doutor, outros profissionais de outras especialidades que não é da cardiologia, têm buscado também realizar procedimentos pela hemodinâmica. E são procedimentos inéditos que a gente está realizando aqui. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Hospital Auxiliadora, ele é pioneiro na região, primeiro, em trazer um serviço de hemodinâmica para a cidade, segundo, em realizar alguns procedimentos que foram, assim, históricos para a região, né? Algumas coisas, esse incremento tecnológico, muitas cirurgias que antes eram somente de peito aberto, agora já podem ser realizadas somente por punção, somente pelo cateter, tais como, já falamos, o implante do estente e, mais recentemente, realizamos uma troca valvar aórtica. Uma substituição da válvula aórtica que estava doente por uma prótese nova implantada por cateter, sem que houvesse corte, sem necessidade de intubação, sem a necessidade de terapia intensiva, sabe? Com total qualidade e segurança para o paciente. O serviço de cardiologia, ele vem crescendo significativamente e o serviço de hemodinâmica também do Hospital Auxiliadora. E vocês estão avançando também agora para estar disponível no pronto atendimento do Hospital Auxiliadora, você e o Dr. Felipe. Como é que você está enxergando isso, esse caminho de ajudar a nossa sociedade cada vez mais estando pronto para salvar as vidas? Exato, né? Não adianta de nada você ter no seu hospital, você ser um mega especialista, você ter profissionais de extremo gabarito, mas se o paciente não tiver acesso àquele profissional, se você for precisar marcar uma consulta com um cardiologista, por exemplo, e demorar três meses para você conseguir uma consulta. Então, isso é um ponto falho que a gente enxerga na nossa sociedade como um todo nos dias atuais. Quanto antes a gente fizer o atendimento, antes a gente já tem o diagnóstico e o tratamento. Exato. Tem muitos casos de infarto que eu tenho visto acompanhando vocês, que graças a Deus, por ter esse atendimento 24 horas, vocês conseguem ter sucessos no procedimento. E tem casos que estão, como tem que ter um agendamento, que as pessoas acabam deixando um pouquinho para depois, acabam perdendo o time do dia de ter o seu diagnóstico e o seu tratamento. Tem algum prazo quando o paciente está refartado para chegar até o hospital e começar o tratamento, doutor? Sim. Naqueles casos de infarto agudo, quando acontece, o quanto antes esse paciente for adequadamente atendido e tiver o seu cateterismo e angioplastia realizado, melhor vai ser. Quanto mais tempo o paciente permanecer infartado, maior vai ser a perda do músculo do coração e maior vai ser a chance de morte daquele paciente. Então, a gente sempre tem um lema dentro da medicina falando de infarto, que tempo é vida, tempo é músculo. Então, é importante o check-up, o diagnóstico, ter uma rotina de acompanhamento, tem idade para essas coisas, não tem. É importante a gente saber, porque eu tenho uma certa idade já também, né? Então, a gente fica preocupado. Isso é para todas as idades, doutor? Sim, sim. Então, a gente sabe que as doenças cardiovasculares têm uma prevalência muito grande, principalmente após os 40 anos de idade. E essa frequência de aparecimento, ela se intensifica se essa pessoa, se esse paciente tiver fatores de risco, tais como a obesidade, o cigarro, o tabagismo, ele abusar de bebidas alcoólicas, tiver outras doenças associadas, tiver histórico na família de pai, mãe ou irmãos que tiveram doença cardíaca também. Então, a gente sempre recomenda que todos os pacientes com mais de 40 anos de idade, eles tenham, pelo menos de forma anual, uma avaliação com o cardiologista. É aquele dito check-up, né? Então, para todo mundo acima de 40 anos, isso tem que ser feito. Pelo menos é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia nos dias atuais. E isso se intensifica se tiver fatores de risco, como eu disse, né? Uma pergunta do doutor, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí